Olá, amigas e amigos, eu estou aqui com o Tenório, deixa eu ver uma menina incompleta aqui, saí de Marcos Tenório, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista do Portal Vermelho, nós vamos conversar aqui um pouco sobre esse livro, que o Iberê está filmando aqui para a gente, chama-se Palestina do Mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência. Um livro, só o visual do livro já chama a atenção. Eu sou, quando eu sou apaixonado por livro, eu gosto de comprar livro, às vezes pela capa, eu compraria esse aqui pela capa, muito bonito, muito bem diagramado, vou passar aqui para vocês, dar uma olhadinha, bem editado, enfim, isso aqui é uma aula, eu não leio tudo ainda, Tenório, peguei há pouco tempo, aliás, queria te agradecer aqui pela dedicatória, muito bacana. O Tenório é um ativista da causa da Palestina, a gente estava conversando aqui um pouco, ele estava explicando aí como é que ele fez esta aproximação, e também ele aderiu ao Islã, a religião, é a religião que fala? A religião, a religião é o Islã. E eu vi aqui, Tenório, que tem uma frase aqui do Mandela que eu gostei muito, que eu acho que resume bem o sentido de toda essa história. O Mandela diz aqui, nós sabemos muito bem que nossa liberdade é incompleta, sem que haja liberdade para os palestinos. Ele abre o livro com essa frase, muito bacana. O Tenório é historiador, não é, Tenório? Ele está pesquisando, ele estava conversando aqui, ele está dizendo que ele mergulhou na pesquisa desse assunto, desse tema. É um livro muito bacana. Antes de abrir aqui a conversa com o Tenório, antes de abrir a palavra com o Tenório, a gente está fazendo aqui um sorteio do livro. Quem disser aí, pode falar aqui nos comentários, como é o cumprimento islâmico, é assim que se fala. E também falar a tradução, a pronúncia é a tradução. Quem falar aí primeiro que acertar vai ganhar aqui do Tenório, autografado pelo Tenório, um livro, esse belo livro aqui. Tem um segundo livro, esse lá na livraria do PCdoB, lá em São Paulo, procuraram lá o Laércio, o Cláudio. Quem chegar lá primeiro e disser, eu vi a entrevista do Tenório, no vermelho e tal, vai ganhar um livro também. Cláudio, Laércio, pode dar o livro aqui, o Tenório já autorizou. E o Cláudio e o Laércio também, já tem livros baratos lá, viu? Esse livro está baratinho lá, né? Quem comprar lá na livraria do Cláudio, no Laércio, vai certamente ter um bom desconto. Fala que vocês viram aqui a entrevista do Tenório. O primeiro vai ganhar o livro. Os outros, quem falar, eu vi a entrevista do Tenório, mas já ganhou. Aí também vai ter um desconto. Um descontão, né? Descontão. Tenório, fala um pouco de você aí, como é que você teve a ideia do livro. Eu, primeiro, uma boa para nossos assistentes, internautas, internautas, nossos companheiros e companheiras. Esse tema da Palestina é um assunto que me interessa bastante há algum tempo. Estávamos expressos aqui com o Oswaldo, como militante comunista, nós temos essa questão do internacionalismo e da solidariedade internacional como um princípio. Então, desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, que a vida dos palestinos é de perseguição, de expulsão, de mortes, de violações, sujeitos a crimes de guerra praticados pelo Estado de Israel. E esse é um assunto que sempre me causou muita indignação. E, de um tempo para cá, eu resolvi pôr no papel, escrever artigos, que foram publicados em vários portais, vários publicados no Portal Vermelho, opinando sobre aspectos da Palestina e da luta do povo palestino. E várias pessoas diziam olha, porque você não faz um livro com esses artigos e tal. Mas eu achava que era pouco para um livro e tal, porque também é um tema, é um dos temas mais pesquisados e que tem a maior produção literária no mundo, é um dos temas, é a questão da Palestina. E aí, estimulado por esses amigos, companheiros, camaradas, eu resolvi aprofundar a minha pesquisa. Fui em busca de explicações mais vastas sobre a origem do povo palestino, as diversas batalhas contra a ocupação, contra a tomada de Jerusalém, e me concentrei no movimento do sionista internacional, o desejo dos judeus sionistas em ter o seu Estado Nacional, que depois passou a ter a Palestina como a cobiça para a criação do seu Estado, e a aplicação da sua política colonialista e se transformou em um apartheid social, talvez mais violento do que foi o apartheid branco na África do Sul contra nossos irmãos negros, que foi derrotado pela unidade do povo, sua liderança, no certo sentido, tendo o Nelson Mandela como inspiração da luta dos nossos amigos da África do Sul. Então, eu, ao longo de dois anos, eu tentei sistematizar essas informações. No último ano, no último período, eu me dediquei a escrever o livro e quero oferecer para as pessoas que têm interesse em conhecer a questão da Palestina este livro aqui, Palestina, do mito da Terra Prometida, a Terra da Resistência. A minha ideia, Oswaldo, foi escrever um livro para quem conhece pouco o tema da Palestina e para aquelas pessoas que querem, já têm algum conhecimento, mas querem aprofundar um pouco mais. Então, para aprofundar um pouco mais, eu queria que você falasse, pelo que você falou, então, existia a causa, hoje se fala da causa árabe, da causa palestina, mas tinha também a causa sionista. Agora, eu posso deduzir disso que existe a evolução para se chegar a essa situação que hoje existe, a de conflito, com Israel ocupando aquela região ali e tal, um Estado altamente belicoso, belicista, uma política agressiva. por trás disso, tem outras coisas. Israel tem, é uma espécie de um enclave ali, é mais ou menos isso, essa que é a ideia. Eu queria falar contigo, até estava conversando com você, estava falando do livro Os Sete Pilares da Sabedoria, que depois virou o filme Laurence das Arábias, que o filme não chega perto do livro. No livro eu recomendo a leitura. E no livro ele vai dizendo que já existiam os problemas ali, até a chegada da Primeira Guerra Mundial. Eu queria que você falasse o que está por trás dessa escalada da violência do Estado de Israel, que é essa barbaridade que a gente vê hoje ali. O Laurence da Arábia, relatando no livro Os Sete Pilares da Sabedoria, é aquele período que compreendeu ali o final da Primeira Guerra Mundial e a derrocada do Império Otomano. No final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial, foi criado na Europa o movimento sionista mundial. Esse movimento sionista mundial, ele pregava o direito aos judeus a ter o seu lar mundial, digamos assim, o lar dos judeus. Porque havia uma percepção injusta, principalmente na Europa, contra as pessoas da religião judaica. diversas acusações que a gente hoje chama de fake news. Então, os judeus, o movimento sionista internacional, pregava a existência do lar nacional dos judeus, o lar nacional judeu. E esse lar nacional judeu não era na Palestina. A Palestina existe, como Palestina, há cerca de 4 mil anos. O território que foi ocupado pelos cananeus, os primeiros povos a habitar aquela região, foram os cananeus, que criaram a terra de Canaã, foi estabelecida a terra de Canaã, que foi uma população que veio da Península Arábica, fugindo de uma seca muito rigorosa, que aconteceu há 6 mil anos atrás. Aliás, o movimento sionista internacional, eles pensaram em vários lugares para estabelecer esse lar nacional dos judeus. Na Amazônia brasileira, na Patagônia argentina, no Sudão africano, enfim, vários, existiam várias possibilidades. Então, o movimento sionista internacional começou a negociar. Com a derrocada do Império Otomano, eles começaram a negociar com o Império Britânico, que foi o vencedor dessa contenda com o Império Otomano. E, através do ministro das Relações Exteriores, o Conde Belfort, foi prometido aos judeus aquela terra, que era o mandato britânico na Palestina. E, a partir da Declaração de Balfour, aquilo ali virou como uma legislação internacional que permitia ao movimento sionista internacional estabelecer o lar nacional dos judeus no território da Palestina. E, a partir desse momento, a partir da Declaração de Balfour, começou o movimento internacional dos judeus para transferência de população e aquisição de terras na Palestina. para criar essa mudança demográfica que permitisse o domínio posterior da Palestina. E esse movimento, ele se concretizou para valer, digamos assim, a partir de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Organização das Nações Unidas dividiu o território palestino em dois estados. Um estado judeu e um estado árabe. Um estado judeu que depois, a partir de 1948, ganhou o nome de Israel. E o outro estado árabe, que seria a Palestina, que todos sabemos não foi concretizado até hoje. O estado judeu, ele ficou com toda a confrontação com o mar Mediterrâneo e ficou com maior parte do território. Isso causou um confronto muito grande já inicialmente. os países árabes, sob a liderança da Abdel Nasser, o presidente do Egito, tentou uma resistência, mas infelizmente não foi. Por conta de outras razões geopolíticas do mundo árabe, a guerra não foi vitoriosa e a expansão do hoje chamado Estado de Israel continuou e chegou ao ponto de hoje. Voltando aos sete pilares da sabedoria, o Laurence da Arábia, ele relata que havia um interesse, havia a promessa da França e da Inglaterra de ceder aquele território definitivamente aos árabes. e, por outro lado, negociava-se com as principais lideranças sionistas da Europa, tendo o Barão de Rothschild como um dos expoentes dessa negociação com o Império Britânico. E ele diz lá que os árabes sempre foram traídos pelos ingleses que acreditavam que se ajudasse o Império Britânico a derrotar o Império Otomano na Palestina e naquela região árabe, eles seriam compensados com o território da Palestina, o que não aconteceu. Então, os palestinos, ao longo da história, sempre foram vítimas de traição como essa do Império Britânico com aqueles combatentes, aqueles governos, aqueles Estados, daquelas lideranças que combateram junto com o Império Britânico contra a dominação do Império Otomano que seriam compensadas e não foram. Pelo contrário, quem foi compensado, recompensado sem ter participado de batalha alguma por conta de outras razões, razões financeiras, foi o movimento de sionistas internacional que, ao longo do tempo e a partir da declaração do Pão de Balfour, teve essa partilha realizada pela ONU e a criação do Estado de Réu em 1948. É interessante o livro do Tenório, ele é muito didático nesse sentido, que, aliás, vai ter um lançamento, não é? Não falamos do lançamento ainda, vai ter um lançamento amanhã, quinta-feira, quinta-feira, fala aí, o horário, às 19 horas, na livraria Sebinho, que é de Brasília, fica na 406 Norte. É uma livraria que é um centro, na verdade. Mas, voltando aí nessa questão que a gente estava falando, o Tenório, isso também deu origem ao pan-arabismo. É interessante, essa é uma história fascinante, quem não conseguir ler o livro Os Sete Pilares da Sabedoria, tem o filme, eu disse, o livro é muito melhor que o filme, depois teve a história do pan-arabismo, é um movimento que se dizia socialista, progressista e tal, que Israel tem muito a ver, o Estado de Israel, acho que é sempre bom dizer que é o Estado de Israel, tem muito a ver com essa ofensiva de guerras que tem ali no Oriente Médio, as covardes e cruéis invasões agora do Iraque, primeiro o Bush pai, depois o Bush filho, o Afeganistão, a guerra na Síria, tudo isso tem a ver com essa história, ele falou, o Tenório falou aqui do Nasser, é interessante a história do Nasser, como naquela época ainda tinha a União Soviética e os Estados Unidos, como havia ali o balanço da chamada Guerra Fria, que possibilitou, acho que se deve concordar com isso, com esse meu ponto de vista, que isso possibilitou essa aproximação, a existência, só a existência da União Soviética possibilitou o florescimento desse movimento pan-arabismo aí do Nasser, depois com outras lideranças, inclusive o Saddam Hussein. Com todas as restrições que se possa fazer e tal, mas completamente existiu um movimento ali, impulsionado por esta realidade. o chamado mundo árabe, as pessoas são levadas a crer que é uma região atrasada, política e ideologicamente atrasada, dominado por clérigos religiosos e que é uma região de domínio sobre as pessoas, principalmente sobre as mulheres. mas quem estuda a história vai perceber que o mundo árabe ele é muito diverso. Você tem muitas revoluções que foram realizadas sem ter sido por esses clérigos islâmicos e tem revoluções realizadas por clérigos islâmicos que fizeram grandes transformações dos seus países. Por exemplo, não é árabe, mas é parte do Oriente Médio da Revolução Islâmica do Irã. O mundo árabe, ele é, como eu falei, é um mundo diverso, não tem só o muçulmano, é um mundo meio no Egito, no Iraque, na própria Jordânia, no Líbano. O Líbano é o país mais, digamos assim, o Líbano e a Síria são os países mais laicos que tem na região. E foram países que contribuíram muito com essa expansão progressista adivinda da União Soviética. A Síria sempre foi um grande aliado da União Soviética, o Abdel Nasser, outros movimentos do nacionalismo árabe também se associaram a essas mudanças progressistas que ocorreram no Oriente Médio, mas a geopolítica e a interferência dos interesses do Ocidente no Oriente Médio acaba por dividir. Você vê, hoje, na atual geopolítica do Oriente Médio, há uma influência muito grande dos interesses norte-americanos na política, na economia e na, digamos assim, na área militar do Oriente Médio. A área saudita, que muita gente imagina que é um grande aliado do povo palestino na luta pela sua libertação, é mais aliado do Israel do que é do mundo claro. Então, pelos interesses econômicos, pelos interesses dos clãs que controlam o petróleo, a ligação com os Estados Unidos, as ligações com os Estados Unidos, políticas, econômicas. Você vê o que a Arábia Saudita faz, hoje em dia, com o apoio dos Estados Unidos, Israel, no Iêmen, causando a maior crise humanitária dos últimos anos contra um país islâmico, por incrível que pareça, que seriam seus irmãos de fé. Mas o povo emita que tem uma tradição milenar de guerra certamente saberá se livrar dessa agressão imperialista. A Arábia Saudita hoje é um país imperialista ou faz o jogo de imperialismo no Oriente Médio contra o Irã, contra a Palestina, contra a Síria. Agora, esse movimento de resistência, podemos dizer assim, que existe ali, por isso que é uma história fascinante, porque é a história do século XX, sobretudo, para a gente entender o jogo da geopolítica, o jogo dos intercâmbios comerciais, essa história do petróleo e tudo mais, porque o Iraque, por exemplo, flutua em cima de um mar de petróleo e outras coisas. Mas eu estou vendo aqui o índice do livro. É interessante como o Tenório foi alinhando esses conceitos, mesmo sem chegar ao final do livro, o Tenório só, pelos temas que você aborda aqui, pelo que eu já li, a parte que eu já li, dá para a gente ver que você vai terminar o livro sabendo muita coisa dessa história toda. A história ali daquela região, uma região estratégica para o mundo, tem a ver com essa questão da luta pela paz, pela autodeterminação dos povos, a questão que a gente tanto fala hoje de defesa da democracia aqui no Brasil, defesa da democracia, essas coisas todas, o avanço da extrema-direita, o Marinho Schiavoz falava, os que querem reacender a fogueira ateada por Hitler, enfim, esse avanço do fascismo, essas coisas todas, isso tem tudo a ver, a leitura dessa história, quer dizer, o que aconteceu em todo o mundo, evidentemente, mas sobretudo nessa região, tem muito a ver com essa realidade que a gente vive hoje. como é que você vê isso? Essa encadeação histórica, essa relação do que aconteceu, por exemplo, com as cruzadas e acontece hoje com os aviões e os navios de guerra dos Estados Unidos é uma coisa muito parecida. A Palestina, ela tem uma localização geográfica, geopolítica muito estratégica. Ela é uma ligação com o leste europeu, é uma ligação com o Mediterrâneo, é uma ligação com a África, é uma ligação com o Oriente Médio, é uma passagem para a Ásia. Então, nos tempos mais remotos, a Palestina era o trânsito de todo o comércio que se fazia naquela região. Então, quem vinha da Europa e ia para a Pérsia, para o Ojirã, passava pela Palestina. Quem vinha da Turquia e ia para a África, passava pela Palestina. Quem saía do Egito e ia para o Mar Cáspio, passava pela Palestina. Então, por ser um território com essa localização, sempre foi objeto da cobiça de todos os conquistadores. E por isso mesmo se tornou uma terra de muita resistência. Então, Jerusalém, quantas vezes Jerusalém foi atacada, foi dominada, foi saqueada, foi destruída, foi reconstruída. Os romanos dominaram por dois mil anos, os persas dominaram, os otomanos dominaram. E a diferença de todas essas conquistas e reconquistas e resistência é que a Palestina, ao longo de mais de cinco mil anos, ela se manteve integral. A Palestina veio ser dividida a partir de 1948 com a criação dessa aberração que é o Estado do Estado de Israel. Um povo que vem do leste europeu, vem do centro da Europa, vem de regiões da Rússia e ocupou a Palestina completamente fora da sua realidade racial, demográfica, cultural, enfim, é um enclave incrustado numa região. Mas é interessante, é importante registrar, é importante frisar e enfatizar bem isso, como diz o Tenório, é o Estado de Israel, porque são causas dos povos, essas coisas todas. perguntas. Agora, para a gente não alongar muito aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, está tudo aqui no livro, viu? Só ler o livro aqui, responder aí as perguntas, ir lá, falar para o Cláudio, com o Laércio, na livraria, não esquecer de falar, eu vi a entrevista do Tenório, no vermelho, vai ganhar o livro ou vai ganhar um desconto. O Brasil, Tenório, fala aí para a gente do Brasil, o Brasil sempre teve um protagonismo, você falou aí da criação do Estado de Israel, tem a história do Oswaldo Aranha, depois o reconhecimento do Estado da Palestina e a realidade lamentável que a gente vive hoje no governo Bolsonaro. Eu queria que você fizesse um resumo disso. Eu relato isso aqui nesse livro, tem um capítulo que trata das relações Brasil-Palestina. Eu demonstro aqui que o Brasil sempre teve um protagonismo no processo de negociação de conflitos muito grande. Então, o Brasil integra a organização das Nações Unidas desde o início. E a decisão do governo brasileiro em 1947, eu mostro as referências históricas, havia decidido pela neutralidade na divisão da Palestina. A orientação do governo brasileiro oficial era para que o nosso representante na ONU, o embaixador Oswaldo Aranha se abstivesse daquela votação. E eu relato aqui que o movimento sionista convenceu Oswaldo Aranha a trair a orientação do governo brasileiro e votar pela divisão do Estado da Palestina e não só isso, ele fez lobby a favor da partilha e da criação do Estado de Israel. E ao longo da história, o Brasil sempre teve esse papel de mediador de conflitos, da busca da paz, das soluções negociadas. O Brasil reconhece as representações da Palestina desde 1976, primeiro como um escritório da OLP, depois como a Autoridade Nacional Palestina, depois de 1993 com a criação da Autoridade Nacional Palestina depois dos acordos de Oswald e em 2010 o presidente Lula reconhece oficialmente o Estado da Palestina, o Brasil reconhece oficialmente o Estado da Palestina e isso teve um significado muito grande porque até 2010 apenas seis países da América Latina, não só da América do Sul, mas da América do Sul e da América Central reconheciam o Estado da Palestina e depois de 2010 com a decisão do Brasil de reconhecimento do Estado da Palestina houve uma série de reconhecimentos por parte dos Estados dessa região e o último que veio a reconhecer foi agora em 2018 a Colômbia. Então, toda a América Latina reconhece o Estado da Palestina e o presidente Lula deu uma grande contribuição nesse processo. O chanceler Celso Amorim ele foi o chanceler brasileiro e eu acho que ele pelo tempo de missão que ele teve como chanceler foi certamente o ministro de relações exteriores o chanceler de todos os países que mais participou de mesas de negociações em nome do governo brasileiro do Estado brasileiro para encontrar uma solução negociada para esse conflito da Palestina. Então, o Brasil sempre teve esse papel conciliador em busca da paz etc. Com o advento desse governo de extrema direita de Bolsonaro mudou completamente a orientação. Ele passou a dizer que iria transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém depois recuou e abriu o escritório de negócios com status de embaixada e o governo brasileiro tem votado contra a Palestina em todos os fóruns internacionais o que é um retrocesso porque o Brasil vai perdendo o seu papel de mediador de grandes conflitos internacionais e dar continuar dando a sua contribuição em busca da paz. Muito bem. Isso aí, Tenório, obrigado aí pelos esclarecimentos vocês viram aí esse é um aperitivo do livro viram que a história é fascinante para a gente compreender as coisas a forma como ele escreve aqui é muito bacana Oswaldo, deixa eu dizer só mais uma coisinha para mostrar aqui a espetacular curiosidade esse é o trabalho de escritor brasileiro o primeiro trabalho de escritor brasileiro que faz uma análise mais aprofundada da criação do movimento de resistência islâmica do Hamas e as formas de resistência do povo palestino contra a ocupação hoje em dia porque essa coisa do Hamas é meio que um tabu quando você fala Hamas as pessoas pensam logo em homem-bomba organização terrorista e que os Estados Unidos não reconhecem etc. Quando na verdade trata-se de um partido político legalmente constituído vítima de todas essas fake news respeitado pelo povo palestino que ganhou as últimas eleições legais e realizadas normalmente com observadores internacionais então se você quer saber sobre a Palestina desde as origens até hoje aqui é um resumo que vai te ajudar muito a conhecer tá certo tem o citar aqui o Legione o professor Legione um grande pesquisador que também pesquisa esse tema aí lembrar do lançamento do livro amanhã em Brasília e pra fechar não esquecer de ir lá na livraria do Cláudio do Laércio rua Rego Freitas 192 ali perto da República e fala até no ar dia 25 de setembro lançamento do livro em São Paulo na livraria da editora Anitta Garibaldi aliás o livro tem aqui a parceria da editora Anitta Garibaldi e do Instituto Brasil Palestina isso bacana obrigado até nós ok obrigado obrigado Iberê obrigado aos seus internautas aos seus camaradas aqui é um caminho pra começar a entender a Palestina